Salve rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando da PH e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje mano, eu tô muito feliz, na real tô feliz desde ontem, né? Passei ontem o dia com a minha mina, com a minha família, tá ligado? É sempre bom rapaziada, passar o dia com a família aí mano, fazer um lanche, conversar, bater um papo. E ontem eu fiquei mais com a minha família, fiquei com a minha namorada mano, tranquilão. Por isso que acabou não tendo live ontem, então foi até um dia pra dar aquela relaxada. E hoje a gente já tá de volta com tudo aí mano. E ontem mesmo cara, uma coisa me surpreendeu demais. Uma parada tipo, que me deixou muito feliz. E algo tipo, que é bobeira. Vocês vão falar tipo, ah não, PH é bobeira isso mano, nada a ver. Mas foi algo que me deixou muito bem, tipo, fiquei felizaço mano, tá ligado? Vai dar um bagulho simples que me deixa muito feliz. Rapaziada, peço pra vocês deixarem o like aí, se inscrevam no canal. Vê se sua inscrição acabou não saindo aí. Porque o YouTube acabou tirando mano, a inscrição de algumas pessoas. Inscritos fantasma, que não cola muito no YouTube e tudo mais. Então pode ter sido que tenha saído aí mano, o meu canal. Com a inscrição, até o canal da minha namorada que ela é inscrito no meu canal. Acabou saindo, tá ligado? Então vê se você tá inscrito aí, tudo bonitinho, tá ligado mano? Então é isso. É, foi essa introdução rapaziada. E ontem de tarde, eu fui entrar no Instagram. Aí tem aquelas mensagens de solicitação né. Aí, mano, manda assim, pô PH, isso aqui é pra tu e compra aí seu passo de batalha mano. Tipo, do nada. Vou até mostrar aqui pra vocês, pra vocês falarem, ah PH, é fake. Mas é essa daí mano, Maicon Souza mano. Esse é o Insta dele, quem quiser seguir ele lá mano. Quem quiser mandar uma mensagem aqui, pode mandar aqui no comentário também. Coloca hashtag Maicon Brabo. Ou sei lá mano, coloca alguma hashtag aí mano. Ou Maicon Mild. O Mild eu acho que seria mais da hora né mano. Mas ele falou assim, fala PH, olha esse código aí pra você comprar o passo de batalha mano. A Mara tá muito show. Eu tenho jogado contigo esses dias na live. Seu teu fã, tu é brabo demais. Tamo junto. E tipo mano, ele podia muito bem mano, falar assim. Ou nem falar mano, ele podia muito bem não fazer nada, tá ligado? E tipo, foi algo muito gratificante mano. Por isso que eu tô com o 501 CP ali né mano. Eu fiquei, caraca mano, como assim velho? Como assim mano, o cara não me deu passe. Tá ligado? Eu não sou de ficar pedindo as coisas pros outros. Não peço nada pra ninguém. Eu faço sempre o meu. Eu sei quando eu não tenho mano. Quando eu não tenho, eu deixo tranquilo, tá ligado? Por isso que eu falei que esse mês realmente tá mais difícil mano. Mês passado a gente tava com uma graninha sobrando. Vê que eu tive, fiz vários investimentos mano. Eu investi no meu fone. No meu microfone na real né. Esse microfonezinho aqui que tá aqui embaixo ó. Investi no meu canal. Vê que meu canal tá todo bonitão mano. Investi nesse quadrinho aqui de trás do Kratos. Isso pra dar um charmezinho. Vou até investir mais. Colocar outros quadros aqui mano. Investi na minha conta. Deixei minha conta melhor aí mano. Criei vários conteúdos da hora, tá ligado? Vocês curtiram demais. Só que aquilo mano. Tem momentos que a gente tá com uma graninha legal. Tem momentos que a gente tá mais abaixo. E isso é normal. Tá ligado? E quando ele mandou essa mensagem eu falei. Mô, olha só o cara me deu um passe aqui mano. Ela nem entendeu nada, tá ligado? Mas pra quem não sabe minha namorada foi... Foi que me deu o primeiro passo de batalha mano. Pra vocês verem. Aí cara, eu fiquei muito feliz cara. Fiquei muito feliz. Eu falei, pô mano, muito obrigado velho. Eu vou te divulgar e é isso. Tamo junto mano. De coração velho. Tipo, pra ele deve ser tipo só 30 reais. Mas pra mim é algo que... Mano, é só pela... A pessoa no... Só chegar ali e você falar. Pô mano, aqui ó pra tua. Tá ligado? É isso. Tipo, mano, foi uma atitude muito foda. Eu quero agradecer muito Maicon. De verdade mano. Você é brabo cara. E vamos aqui né rapaziada. Sem mais enrolações. Eu vou comprar esse passe de batalha. Obviamente. Curti muito ele. Então curti esse daqui. Vou comprar. O passe normal mesmo mano. Vamos aqui comprar ele cara. Já tá todo completo tá rapaziada. Na boa Maicon. Você é brabo irmão. Muito, muito, muito. Mas muito obrigado mesmo cara. De coração mesmo. Completamos aí. 82 escalões. Começar a jogar com os meus personagens. As arminhas um pouco diferentes aí né. Vamos lá. Hvk. Mesmo ruim. Essa daí tá bonita. E esse passe de batalha foi como eu disse pra vocês rapaziada. É um passe muito legal. Os personagens. Mas eu particularmente não curti muitas armas. Tá rapaziada. Eu particularmente. Muitos itens aí legais. Personagens aí que todo mundo amou. E eu quero a Mara né. Essa KRM eu vou usar bastante. Acho mais bonita do que a outra do passe. Daí vou usar. Eu curti muito essa KRM. Achei bonita. Tá ligado? A KRM eu curti. A M4 LMG é uma arma também que eu curti demais rapaziada. Vou usar essa M4 LMG também. Completamos. Completamos aí. Mara. Das personagens mais bonitas de pato de batalha. E ainda tem esse VAL que eu acabei esquecendo. Vou usar essa camuflagem. Vou usar essa camuflagem aí. Curti. E é isso rapaziada. Completamos o passe. Mas não vai ficar só por isso. Tá ligado família? Não vai ficar só por isso. Eu vou mudar aqui. Eu gostei muito dessa moldura. Me apaixonei mano. Curti demais. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. A nova aqui ó. Pô mano. Achei essa moldura. Tipo combinou. Combinou. Tá ligado? E eu vou deixar esse daqui. Que era do par de batalha. E eu achei que combina aqui mano. Que eu gosto de tudo combinadinho. É. Eu vou roletar três vezes mano. Nessa daqui. Eu vou roletar mano. Eu quero. Eu quero muito roletar. Vai que eu dou sorte. Eu tenho certeza que eu não vou dar sorte. Mas. Não custa nada de tentar. Tá ligado? Eu sempre tento três vezes. É o máximo que eu tento. O emote. Show. Esse é o emote. Achei bem bonito. Mas eu sempre ganho os mesmos itens de sempre. Eu já tô até acostumado rapaziada. É só item merda. Queria muito ela mano. Mas. Não vai rolar. Vamos tentar aqui na Umbra Tracker. Também vou tentar três vezes. Sempre tento três vezes. Meu Deus. Mano. Meu Deus. Mano. Olha. Caraca Maicon. Olha o que tu tá fazendo comigo Maicon. Maicon. Olha o que tu fez comigo Maicon. Que. Que. Isso. Que aconteceu comigo. Mano. Olha o que aconteceu comigo. Eu não vou roletar mais. Rapaziada. Cara. Meu coração tá aceleradaço. Velho. Mano. Eu ganhei a Umbra Tracker. Mano. Tipo. Agora é o vídeo mais feliz. Mano. Tá ligado? Que. Que. Fuck. Nossa. Mano. Como assim. Cara. Cê. Fucking. Louco. Fih. Que. Mano. Caraca. Velho. Desacreditei agora. Família. Desacreditei. Família. Ah mano. Vou ter. Ao invés de tentar lá. Eu vou tentar uma aqui. Velho. Vai que vem HBR. Vai que vem aqui. Né mano. Apesar que aqui não tem muita coisa não. Né rapaziada. Sei lá. Acho que eu vou guardar esse CP. Mano. Car. Mano. Ainda tem. Ainda tem uma oferta aqui. Que eu peguei o pacote da oferta. Não é caro. Se é alguma coisa boa aí. Na caixa. Mas. Caraca. Velho. Tem um monte de alegria. Ah. Adorinha. Legal. 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 Mano. Como veio mais CP. Mais 80. Eu vou tentar aqui. Mais. Mais duas. Vai que. Ah. Esquece. 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 Cara. Eu vou tentar 55 aqui. Vai que eu ganho alguma coisa. Nossa. Que bosta hein. É isso mano. Eu vou deixar esse CP. Para próximas roletas. Cara. E. Eu estou desacreditado. Rapaziada. Eu estou simplesmente. Desacreditado. Caraca. Mano. Cara. Como assim mano. Como. Como eu ganhei cara. Eu tenho muita sorte em roleta. Rapaziada. Cadê ela aqui. Vou colocar aqui. Mais recente. Rastreadora urbana. É minha xodózinha agora família. Aí ó. Tem mais três mano. Mano. Na boa. Eu só quero agradecer o Maicon. Maicon. Se não fosse você meu amigo. Nada disso estaria acontecendo. Tá ligado. Nada disso estaria acontecendo. Muito obrigado Maicon. Pelo passe de batalha. E pelo. Pelo urban track mano. Tá ligado. Na boa cara. Eu estou feliz. Só. Só. Eu só tenho que falar para você mano. Eu estou muito feliz. Muito obrigado Maicon. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora velho. Foi um vídeo de explosões de emoções. De alegria. De felicidade. De gratidão. De. Pô mano. Só faltou dar um abraço aqui no cara. Tá ligado. Se ele estivesse aqui agora mano. Dava um beijo na testa dele. Dava um abraço. Na moral rapaziada. Que sorte. Meu passezinho. E ainda. A personagem de roleta rapaziada. Eu estou feliz. Tá ligado. Então é isso rapaziada. Para vocês verem mano. Era um vídeo com um objetivo. E foi indo para outro. E a gente acabou de ganhar. Um personagem. Rápico. Totalmente de graça. Da roleta. Tá ligado. Que é muito difícil de ganhar. Então é isso. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Ativa o sininho mano. E muito obrigado Michael. Muito obrigado a todos que me acompanham. Que me apoiam. Como muito vocês. Tamo junto rapaziada. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.